sei lá o que é o pessoal família tão vendo a minha vida de um instante daquele pique ó não se esquece fazer aquele lá viu se inscreve aí a gente ou se não tá perdendo nenhuma notificação aqui não tem nenhum mais principal tá ligado né que é deixar aquele likezinho são próprio vai estar ajudando o vídeo aí cabuloso então esse vídeozinho aqui parceiro para mostrar que minha conta nova reta todos os passos são já gastei aí já mais de comprar nesse passo atual desse mês papai mantendo né e hoje eu vou mostrar suas roupas as esquinhas top família top só das antigas mesmo da segunda temporada insano insano então vamos ver aqui o chapeuzinho já veio não tem um chapeuzinho massa né é eu não sei muito com as roupas das temporadas entendeu porque eu jogo da oitava temporada vai dar certo por aí aí tem que eu tenho uma roupinha que insana só roupa insana troca só só roupa tem um só bem do passo né que eu fico tem quatro espaços de anos tendo espaço aqui né é é porque aconteceu assim ele é meu irmão ele parou de jogar a conta ficou meio que nativa tá ligado aí eu pedi para ele jogou na mão aí fortaleceu aí para tá me trazendo os conteúdos aí para o canal e agora eu vou mostrar a conta tá na minha resposta tá ligado contas em agora ele é nosso do canal aí família para tá postar aí os vídeozinho que você quiser troca e desentrega um vídeo aí mostrando assim o que agora eu trouxe é tem um bocado de coisa família muita coisa mesmo eu tinha formatado só entendeu e fui baixar o pacote de expansão tem roupa do primeiro passando primeiro segundo terceiro é um bocado aí aí fui baixar o pacote passa quase deu ao todo o jogo deu quase 2gb meu deus família é tem muita esquina então vamos ver eu gosto mais daquela roupa ali ó é marromzinho mas eu tô fazendo umas esquina tá para fazer cada esquina top 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 tem várias tem do passo espaço ainda eu não sei qual a roupa da equipadora tem até que o é essa até que o é que ele me disse não era de agora não foi que ele pegou nas antigas mesmo então várias roupinhas do sorte real do diamante loja misteriosa também é do coelhão em várias roupas essa da incubadora e do palhaço é insanamente massa saiu louco ó tem incubadora dos eventos tem um monte família tive ó camisa da segunda é segunda temporada a terceira tem altas camisa aí que eu nunca vi velho nunca vi mesmo essa jaqueta assim ó ó tem camisa de mestre da sétima tem da oit né é oitava nona tem essas camisa aí de manga aí de frio eu nunca nem vi velho na moral aqui ó um monte de camisa mesmo já que tá isso coleção de jaqueta você está ligado que aquelas já que tinha para essas duas a oitenta né do a dez tudo mais ó só pensando a família não é seja que tinha muito massa por ele tem ele não sei como é que ele pegou velho mas o que né você que tá aí é nossa com essa família só conteúdo insana a partir de agora essa conta aí vai ó essas camisas aqui do biscoitinho que é isso essa camisa de frio aqui é antiga viu essa preta aqui ó tem a camisa até estampada com bebê eita essa camisa eita dá para fazer um roberto zona aqui do mal aquele tá usando essa calça hein essa calça aí dá é do mesmo passando né é um monte de um monte mesmo vou tentar fazer um vou testar fazer um skin essa máscara essa camisa de frio aí ó esse short preto aqui fica massa aí já deu um estilo são pretos outro preto e vamos ver vamos aí eu vou mostrar essa para vocês ver aí a minha família com essas calça assim ó é tipo tem conjunto tá ligado essa aqui é do conjunto lá dom e foi nos estilos mas que combina com essa jaquete essa a touca preta e deixa eu ver deixa eu ver não não combina não peraí bruxo tá tirando e não 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 só as ponteirinha a essa costa do rio próprio é massa demais é que isso e o shortinho é e vamos ver agora os tens eu procurar aquela calça que eu tinha deixado não mas aqui não é essa aqui e pronto vai ver os tênis agora sapatinho da página sandália né de madeira é vamos ver um tênis massa aqui e peraí velho não bota não essa parte aqui é massa eu sapato até que ver eita e vamos ver aqui né qual combina massa aqui e vamos ver nenhum bem só tem bota e prender é pelo amor de Deus cara só para mas aí combina aí com essa roupa e fica muito grande ponto mas ó eu acho que agora aparecendo um balão e agora cadê foi pronto família é um negócio do emulador é eu tô treinando tô treinando muito no emulador mas tipo agora vou só começar a transmitir no emulador quando eu tiver uns recursos bom entendeu que não dá já tem de tudo para tentar passar live em moleque não tá dando porque vocês que não sabe não é emulador é um sistema operacional Android que você reiniciar o computador seleciona e dá o boot você logo entendeu baixo free Fire Octopus e tudo mais então não dá família para me fazer então ficar fazendo um no celular mesmo por enquanto vamos ver os banner é S2 é para torre platina diamante Páscoa Ó eu pego diamante véi segunda temporada caraca polícia sezão 3 prata ouro platina diamante eita ficam só pegar diamante que era antigamente era difícil de mais uma coisa na moral não entenda eu acho que era ouço na época e deve ter não sei se tinha raque não sei né mas acho que deve ser muito difícil né aí cinco que ele parou jogar a quarta e sétima e tem um bocado aí de banho um monte mesmo é e também tá explicando aqui quase deu dois gigas tá feito só de pacote de expansão meu deus altã de avatar véi que isso cara tem um monte de o cachim tem pouco o cachim de lote mas tamo aí as mochilas só mochila insana essa mochila aqui meu deus essa do coelhinho ali ó a do ouvindo a páscoa também a do coelhinho um top véi na moral é que tá logo né paraquedas tem um monte um monte mesmo e a meu deus olha essa prancha família olha essas prancha vai que isso vai na moral só prancha top tá doido essa prancha que eu nunca vi nem essa daqui vai caralho e eu tô boladão a prancha é muito massa na moral já deixei equipado ali é que eu gosto mais né pá já descer do céu já tá desbagaçando tudo e tem várias prancha vai morrer tudo de passe então a gente é vento mas a maior é só passa só passa vem também né teve muita gente mas só tem as insanamente de paz às vezes que de arma tem um mais que dá dá vem 10 14 e é a cara essa daqui ainda não vi não e essa de fogo mas não deixei aqui para dar duro e é e deixa eu ver é é uma cela deixei aqui para dar um e é e tem várias skin aqui ó é isso que dá esse cara que é massa véi na moral gostei boquinha vermelha tá tá sapecando fogo ali ó essa da grossa véi que isso um p40 ó é ó se fala que vai massa véi antiga 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 que é a sétima temporada por aí a rambão aquela skin da rambão eu nunca vi não ó ó essa aqui eu vi devendo que não tem muito tempo esse skin do lance tomassa e essa famosa também é da hora véi a moral bastãozinho bastãozão acho que é do passe olha véi tô na negona eita ó e essa aqui foi do passe não sei acho que foi do passe de areia não sei também agora skin de gramada meu deus tem umas maure só de evento e tem chove essa aqui é massa é e deixa eu equiparar do dragão mesmo ó isso aqui ó o gelinho feio motoquinha tuk tuk jeep emote tem vários emotes em massa aqui da hora essa mora é só de recarga ele passa ver essa dancinha deixa eu só vou escolher um massa aqui para me colocar ali é isso aqui é massa eu vou equipar ele deixa ele no lugar do e essa dancinha aqui é é pronto e minha família soube só para você ver como é que dessa acontece no meio desse quiser não tá aí para anotar família então é nóis falou tamo junto